Namaskar! Namaskar! Namaskar, Nirvedi! Namaskar! We have a привis calling to survive the два. Namaskar. Namaskar! Namaskar, присlugeion! Namaskar,č proven. Namaskar, Trabiji! Namaskar, attiv o eu 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 o e aí o em um com a E aí . 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 é isso aí que eu sou eu sou eu sou eu e eu sou eu sou eu sou eu sou eu eu sou eu e que eu pensava que era uma coisa ou que era uma coisa que eu não sei que era para isso o Eu tenho que dizer que não é um se isso em casa já queira eleita que ele não ganja de видamente ele, que ele não ganja que se torne o para o plano de vida ali é valioso. E tudo o sistema que ele vai poderá fazer aqui dentro do esse portão de tendência nessa coragem de importância e posta tem que importância de e se a gente se há de pôr se bharesi matra me chira que as vãn que pássica a rai é que santa rata e ou mantri rata e jitna dhyana e chita para dê-na chai é a pso-pati p parasco o não e dê-re-en e-a-pso cheira que as vãn que e se a gente chiraque pássica a pso-pati pássica rata que torre de que as chitr qui que as que se chiraque pássica co alex pias qu'á 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 E aí e aí e aí o 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